Bem-vindos, pessoal! Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo sobre o meu setup, como é que é a configuração do meu PC e tal. Tipo assim, esse daqui era meu computador antigo, né? Não mudou nada. Aí eu percebi que eu precisava fazer um upgrade, né? Porque eu não tava conseguindo fazer quase nada direito. Então, eu melhorei. Só que ao invés de comprar peças novas, eu só peguei esse daí, coloquei no canto e deixei isso. Agora ele é meu computador secundário. Eu só uso ele pra fazer, tipo, pesquisa. Então, vou mostrar meu novo computador aqui pra vocês, né? Essa daqui é a caixa dele, ó. Muito bom! Consigo rodar todos os jogos no Ultra a mais 60 FPS. Tipo assim, aqui tá ele, ó. Olha isso. Tipo assim, esse é ele, né? Aí tá tipo, ah, não tem mouse, né? Mas aqui, ó. Sem fio ainda, ó. Tipo assim, muito bom. Recomendo demais. Um dos melhores computadores que eu já vi na vida. Não tem nada a que reclamar dele. Tipo assim, as teclas, o espaço é muito bom entre elas. Tem... Não consigo nem... Não tenho nem palavras pra isso. Então... Muito obrigado, gente. Tchau. Brincadeira da parte, né? Então... Aquele era meu computador mesmo, só que eu não... Eu troquei as peças dentro dele, né? Então, pra começar... Vamos começar aqui por fora, né? Esse é meu teclado. Ele brilha. É isso. Esse é meu... Não pode mostrar... Esse é meu mouse. Esse é meu microfone, ó. Que eu tô usando. Que é esse aqui. Certo? O que mais? Agora a gente pode passar pro... Pro computador em si, né? Esse daqui é o processador que eu peguei. Um Razen 5 3600. Um ótimo processador. Muito bom. Memória RAM. Eu tô usando essa daqui, da Corsair. Uma de 8 GB. Por enquanto. 2.666 MHz. Placa, mãe. Eu tô usando uma Prime, da Asus. A320M KBR. Placa de vídeo. Tô usando essa, da Asus. 1650. Epa. 1650. Segundo monitor, né? Tô brincando, gente. E monitor. Eu esqueci de mostrar também. Eu uso um LG. Eu não sei qual LG que é, só que ele... É... 1.600 por 1.050 a resolução. E é isso. E agora eu vou deixar alguns jogos rodando na tela de fundo... Na tela pra vocês verem a quantidade de FPS que esse computador consegue pegar. Gravando. E... Então, é isso. Obrigado. In the grim darkness of the grim dark, there is only grim darkness. E aí... 1.600 por 2.600 por 2.800 por 2.700 por 1.800 por 2.300 por 2.000 por 2.800 por 2.500 por 1.500 por 2.500 por 1.000 por 3.500 por 2.500 por 2.800 por 1.500 por 1 пол. -, dá pra você recuperar o카 de restsyncia. Tem uma por uma por aí baixa aqui. A phenomenal dá pra vencer. Nós queimendo isso, nós conseguSHμε trocar demais. Vamos fazer um jogo을 fechar por 3.90 por 3 anos. For a vizade chefe de marcha. Vamos fazer examincias. Vamos fazer qualche tempo para o trabalho. Vamos fazer as coisas a Amongstras. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?